Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, muito bem, estamos de volta e a gente continua ouvindo essa bela história de empreendedorismo do conterrâneo Gilson Rodrigues. O Gilson é o exemplo da força do empreendedorismo que move o empresário piuiense e encontrou o seu caminho, o caminho do seu sucesso profissional na cidade americana de Orlando, pertinho da Disneylândia. Vamos seguindo aí com o nosso papo e essas lições de garra e de muito trabalho do Gilson Rodrigues. Você não para de sonhar. Você não para de sonhar. Então eu falei, bom, agora eu quero fazer um outro restaurante, um outro conceito e com o meu nome e com a minha marca. Por que o nome Gilson? Porque eu sou muito conhecido, não só no Brasil, como várias cidades aqui no Brasil, como Argentina, Colômbia, Porto Rico, Guatemala, que eu trabalho com outros públicos também, Itália, França. Então, porque é muito turista lá. Então eu acabei ficando conhecido em vários lugares. Então eu falei, eu quero fazer um outro restaurante, um pouco mais sofisticado, com outro cardápio também, e para atender as pessoas que querem um conforto mais. Porque quando chega no Vitória... Mas o mesmo tempero. Mesmo tempero. Tem um cardápio, outro público, mas o tempero é o mesmo. E porque quando você chega num restaurante brasileiro, você quer comer bem. E tem aquelas pessoas que querem comer bem, mas querem ter um vinho diferenciado, querem ter uma champanhe melhor. Então eu falei, eu vi que tinha um público e não tinha restaurante brasileiro para atender esse público, que é um outro mercado diferenciado do que eu tenho no Vitórias. Comprei o terreno, em 2000, o pessoal falou, você está louco, comprei terreno nessa época, porque está tudo baixo. Eu comprei o terreno. Não discutei, eu tenho minha própria personalidade. Quando eu quero uma coisa, eu vou batalhar com aquilo ali e vou atrás. Comprei o terreno, passou um ano fazendo projeto com arquitetura, com arquiteto, tudo. Em 2012, comecei a construir. O pessoal falou, você está louco, isso não é época, você está cometendo uma loucura. Eu falei, vocês vão conhecer o que é uma pessoa louca. O que é um menino louco? Comecei a construção, em 2012, em 2013 o restaurante ficou pronto. Inaugurei em novembro de 2013. Um restaurante bonito, um restaurante, sabe, numa área mais nobre. Em frente ao Shopping, que é um dos outlets mais conhecidos que tem lá também. Então eu não tenho como dar errado aonde que eu abri o conceito que eu estava fazendo. Hoje, em novembro, fez um ano, 2014, fez um ano que eu abri o Gilson's. Sucesso total. As pessoas que chegaram para mim e falaram, Gilson, você é louco hoje? Parabéns. Como que você teve essa visão de abrir esse restaurante aqui? Você foi louco, né? Então no passado eu era louco. Hoje, eu sou uma pessoa que tive uma visão boa. Isso. Então isso é muito legal, porque eu acho que a gente tem que acreditar no ideal da gente e no potencial que a gente tem. Sabe, não escutar o que muitas pessoas falam. Porque muitas pessoas veem o que você está fazendo, no fundo, no fundo, quer ser você. Mas não tem coragem. Ô Gilson, me conta, agora você já falou quem é o cidadão Gilson no contexto de Pioí. Agora, quem é o cidadão Gilson Rodrigues hoje no contexto de Orlando? Quem é o Gilson Rodrigues de Orlando? Olha, em Orlando eu virei um ponto de referência. Porque muitas pessoas chegam lá com turista que não fala inglês, que não conhece, que perde passaporte. Então a gente sempre dá uma assistência. Eu conheço todo mundo, inclusive o pessoal do consulado brasileiro também. E a pessoa, o Gilson pediu o passaporte, como que eu faço, o que eu devo fazer. E a gente sempre orienta. Então a pessoa, sabendo que tem uma pessoa em Orlando que fala a sua língua, que vai te dar um apoio, a pessoa já viaja até mais tranquilo. E o Vitórios ficou um ponto de referência. A pessoa chega lá, tem problemas, às vezes, problemas básicos, mas que para eles dificultam da língua, que tem que falar com o americano, tudo. Tipo, às vezes a pessoa, já conheço vários casos, um exemplo, a pessoa chega lá, aluga o carro, o carro quebra, aí tem que ligar para a locadora, troca de carro. Uma coisa assim, ou dá problema na chave. Aí você, poxa, você pode ligar para mim lá, eu ligo lá, a pessoa vem, entra o carro para eles, porque eu tenho serviço lá. Então é como a utilidade. Muito bem, é isso mesmo. O Gilson é um ponto de referência, principalmente, tem sido um ponto de referência, principalmente para o pessoal de Pioí da região, né Gilson? Exatamente. E, aliás, é isso aí, pode anotar, o nome do restaurante é Vitórios. O nome dele é Gilson, mas o nome do restaurante dele é Vitórios, para você que é aqui da região, que está nos vendo aí. É muito fácil chegar lá, né Gilson? Muito fácil, tem, sabe, pode entrar no site também, na internet, entrou no Google, já vai ser o nome do restaurante. Então é muito gostoso isso, a gente poder ajudar o conterrâneo que chega lá. Muitas pessoas chegam lá procurando. Olha, eu vim aqui prestigiar seu restaurante. Para mim é um privilégio, porque sair de Pioí, como eu saí, né, aquele menino com 14 anos, aquele sonho, e sonhava andar de avião. Hoje é o transporte meu, a maioria eu uso, né. Então é muito bom, é gostoso isso, a gente poder compartilhar também com vocês aqui uma parte da minha trajetória, né, e sempre com simplicidade, humildade. Eu acho que isso é a mais riqueza que a gente pode fazer. O Pioí fica muito orgulhoso, né, com esses filhos de Pioí que dão tão certo na vida, né, a gente torce por isso. Agora, Gilson, valeu a pena toda essa correria de 21 anos aí? Olha, valeu muito a pena. Eu, sabe, hoje é o que eu falo, pessoas perguntam para mim, você voltaria morando no Brasil? Hoje eu não voltaria mais. Amo Brasil, amo Pioí. Minha família mora aqui, vem muito aqui, adoro as comidas daqui, mas as minhas raízes estão lá. Eu acho que foi um país que abriu a porta para mim, né, assim, de uma tal maneira que me conquistou. Então eu não voltaria mais para cá, mas não deixaria também de vir aqui. Nós podemos dizer que tem um pouquinho da gastronomia piohense lá no Vitórios, lá em Orlando também? Com certeza, eu faço também. Você leva alguma coisa para lá? Eu tiro as ideias daqui também. Da tradição. Frango com quiabo, frango, né, a gente procura manter aquele padrão e as pessoas gostam, até mesmo para atender as pessoas que vão daqui para lá. Nossa, comida mineira. Então eu tenho até um cozinheiro mineiro, né, que é de Belo Horizonte. Ele está comigo já há 10 anos. Eu brinquei com ele no começo, chamei ele para trabalhar. Não, não vou trabalhar, porque hoje eu estou cansado de ser cozinheiro. Então eu estava no outro ramo. Eu falei, pois você vai vir trabalhar comigo. Ele falou, quando eu abrir seu restaurante, eu vou. E de fato, abri meu restaurante, ele está comigo há 10 anos trabalhando e é um sucesso a comida dele. Muito bom. Gilson, o que você aprendeu nesses 21 anos? Que serve para a vida, que serve para os negócios, que serve para a pessoa viver melhor? Luciano, eu nunca fiz faculdade. Então eu ainda pretendo fazer ainda. Estudei terceiro colegial. Mas a experiência que eu tenho hoje, o aprendizado que eu tenho, é uma faculdade que a gente aprende no dia a dia, que a vida nos ensina para a gente. Então eu diria para você que hoje a experiência que eu tenho, eu estaria preparado para qualquer área, estaria preparado para enfrentar qualquer coisa hoje. Porque a gente, sabe, enfrenta cada... Eu já passei por várias situações. Você chegar num país que você não fala a língua, que você tem que sobreviver, lutar para sobreviver, né? Trabalhar para você ter comida em casa e fazer essas coisas. Então, para mim, é uma experiência que valeu muito a pena. É um aprendizado que eu só tenho que agradecer a Deus, porque a gente quando tem Deus também no coração, a gente tem tudo. Muito bem. Ô Gilson, bom, agora, para aquele sujeito que está nos assistindo ali, que está sonhando em entrar num empreendimento, em, digamos assim, encarar um projeto, um sonho, alguma coisa assim, o que você diria para ele? Eu diria assim, ó, que a pessoa quando tem um sonho, ela tem que ir atrás. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não ir baseado no que os outros falam. Porque tem muitas pessoas que incentivam você, como as pessoas chegam para mim e falam, por que você não abre um restaurante de Nova York? Abre em Tampa, Miami. Não é simples assim, você tem que pesquisar primeiro, porque eu falo que quem engorda o boi é o olho do dono. Então você tem que pesquisar se realmente vai dar certo. Mas tem aquela segurança que você está fazendo uma coisa para dar certo. Não é você fazer por fazer. Você tem que ter aquele feeling, né, que a gente chama, sentir que aquele é o momento certo, pesquisar. Porque quando você quer fazer alguma coisa e você sente que vai dar certo, não tem para ninguém. Você tem força de vontade, você querer acreditar no seu projeto e seguir para frente. Muito bem, Gilson. Muito obrigado pela sua visita ao Pioeira TV. Nós ficamos muito honrados com isso. Quero te dizer que, com certeza, seus conterrâneos têm muito orgulho de você, desse sucesso, dessa trajetória e dessa luta sua. Parabéns pelo seu trabalho e muito mais sucesso para você. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade também de estar contando a minha história aqui, participando com meus conterrâneos. E quando for por lá, fica a dica para vocês aí. Vitórios, Brasília e Restaurante. Espero vocês lá, para recepcionar vocês. E vão comer aquela comida que só Vitórios tem. Vitórios, Brasília e Restaurante.